Fala aí, beleza? Um tempo atrás eu coloquei aqui no YouTube um vídeo com o título Querida, encolhi o amplificador, onde eu demonstrava o funcionamento, ainda na protoboard, de um amplificador de 1W de potência. E aí eu estava na dúvida se eu ia comercializar somente a placa ou o produto pronto, ou só o cabeçote, o headzinho de 1W, ou ainda ele inteiro com falante e tudo. Bom, eu achei melhor comercializar somente a placa, tá? É, tem, acho que tem nove componentes aqui, é bem simples de montar, qualquer pessoa consegue montar um cara desse aqui, beleza? Bom, hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar, inclusive, como eu montei esta placa para chegar nesse cara aqui, ó. Esse cara aqui já é o meu amplificador de 1W pronto, beleza? Beleza? Confere aí! Bom, então, esta aqui é a plaquinha que a gente vai usar para montar o amplificador, tá? E esse aqui são os componentes que a gente precisa, tá? Então, eu tenho aqui um resistor de 1M, tá? É 1 milhão de ohms, ok? Aqui eu tenho dois resistores de 4K7, 4.700 ohms, tá bom? Um capacitor não polarizado de 470 nano e um capacitor eletrolítico de 100 microfarads, ok? Também aí eu tenho outras coisas, né, que eu vou usar para montar o pedal na caixinha, né? Eu escolhi esta caixa aqui, é uma caixa que eu tenho há muito tempo, eu fiz algumas pinturas com aerógrafo nela, aqui nem dá para ver direito, mas tem uns detalhezinhos aqui, bom, exatamente por isso que eu vou usar ela, porque não dá para ver direito. E aí eu vou fazer a furação nela e tal, não sei o que, ok. Então, eu vou usar esta caixa que não deu certo, tá vendo? O logo não ficou muito legal e tal. E aí tem os outros componentes que eu vou usar, como o potenciômetro, né? Onde eu vou atenuar o volume máximo dele ainda, né? Porque ele é só 1W, mas você pode atenuar o volume máximo dele, tá bom? Então, um soquete, tá, para colocar o nosso amplificadorzinho, que é um TDA, ok? Então, a gente, você pode soldar direto na placa, mas eu gosto de usar um soquete, facilita uma possível manutenção, tá bom? E aí tem também os jacks de entrada e de saída. Por que eles são diferentes? Bom, esse jack aqui, ele faz aterramento na caixa. E o jack de saída, ele não pode ter o aterramento, né? Ele não pode aterrar junto com a caixa, ele não pode ser ligado junto com a caixa. Então, eu uso este jack que tem o acabamento de plástico, né? E assim, eu consigo isolar o sinal que vai para o alto-falante. Eu preciso também de um jack de alimentação, que eu acabei não trazendo aqui, mas na hora da montagem, vocês vão ver. Ah, e uma chave, que eu vou colocar uma chave de liga-desliga da alimentação, né? Porque senão, quando eu plugar a fonte, ele vai estar ligado direto. Então, desse jeito, eu tenho como controlar quando liga e quando não liga, beleza? Então, eu vou seguir o esquema aqui de montagem, nem vou mostrar o esquema para vocês, porque de verdade não faz muita diferença, né? Afinal de contas, quem quiser, a plaquinha vai receber o layout para a montagem. Então, não faz diferença. Eu só vou realmente soldando e colocando as pecinhas aqui, beleza? Então, eu vou começar. Uma coisa que é sempre legal da gente lembrar é que a gente tem que começar a soldar pelos componentes mais baixos, né? Bom, principalmente, eu que não estou usando aqui um suporte, né? Mas facilita a vida, de qualquer jeito, começar pelos componentes mais baixos, né? No caso, aqui são os resistores e o diodo. Aí, procedimento padrão, né? Soldou e agora corta usando um alicate zero, né? Bem rente a placa aqui, ó, para ficar com um acabamento legal. Então, agora o diodinho. Eu nem vou explicar a função de cada componente aqui, porque é muito pouca coisa. Um dos resistores aqui, de 4K7, é só para ligar o LED. O outro resistor de 4K7 é porque tem um buffer na entrada. O resistor de 1 mega é por causa da impedância da entrada. Então, é tudo muito simples. Quem faz o trabalho mesmo é o TDAzinho, né? Ele é o amplificador aqui. É ele que está fazendo praticamente todo o trabalho, né? Os componentes são apenas periféricos para ele funcionar. É só seguir o esquema, né? Que vai dar certinho, né? Ó, todos os componentes estão certinhos. A placa é muito pequena. Ficou faltando aqui na placa, ó. Ela está montada, ó. Ficou faltando aqui o FETzinho, que eu vou pegar lá agora. Eu esqueci. Ó, eu posso até colocar o TDA aqui. Eu não vou... Apesar de ter um espaço aqui na placa para soldar o LED, né? Eu vou ver primeiro como ele vai ficar. Depois que eu finalizar aqui, né? Eu vou ver onde eu vou colocar o LED, né? O suporte de LED aqui, para indicar que ele está ligado. E aí, eu decido se eu soldo direto, se eu vou fazer uma extensão dele, ou, né? Com um fiozinho, ou só esticar ele aqui, se dá. Então, primeiro eu vou... Vou pegar esse FET aqui, eu já venho. Agora, é só colocar ele aqui e soldar também. Aí, já está pronta a parte de montagem da placa. Em tempo corrido, isso aqui, bicho, deve ter dado... Se eu tivesse com tudo aqui, se eu não tivesse que ir buscar tudo, daria uns... 4 minutos, se isso, né? É muito rápido. Isso aqui é tudo que você vai montar na placa do amplificador. Então, basicamente, o sinal entra. E aqui, em paralelo com o terra, né? O sinal e o terra tem esse resistor de 1K. Passa pelo FETzinho aqui. Isso aqui, na verdade, é só um buffer para a entrada dele. Esse outro 4K7 que está aqui, ele dá a condição de buffer e não de boost, né? Aí, passa por um capacitor de 470 para isolar a entrada do restante do circuito. O sinal vai direto para o TDA, tá? E aí, do TDA, já direto para a saída de falante. Não tem muito segredo. Os outros componentes aqui, como o diodinho, é de proteção, então, de polaridade. Então, para você não inverter, não ter nenhum problema, caso você inverta o negativo com o positivo, tá? O capacitor eletrolítico serve para filtrar esse 9V que está entrando. E o outro 4K7 que está aqui é só para ligar o LED, beleza? É um amplificador bem simplesinho para você montar, para você estudar. Ah, ó, eu vou usar este potenciômetro aqui que tem a perninha em L. Isso aqui é normal para eu usar, como eu uso nos meus pedais. Então, ele vai assim e aqui ele já fica preso, ele já vai preso na caixa assim. Quando eu montar, vai dar para ver direitinho. Se você não tiver um desse aqui para usar, não tem problema nenhum, tá? Você pode ligar um cara normal, um potenciômetro normal, com fio mesmo aqui. Aí, para prender a placa no potenciômetro, você pode usar uma fita dupla face, por exemplo. Beleza? Bom, eu vou fazer agora a furação da caixa e aí eu volto já com a caixa furada, né? E vou fazer a montagem para vocês verem como é que ele vai ficar, ok? Bom, eu já dei uma adiantada aqui e aí posicionei. Então, vai ficar assim, aliás, assim, né? De frente, tá? Jack de entrada, LED indicador, né? Que está ligado. Uma chavinha para ligar e desligar, tá? E aqui na parte de trás tem a fonte, tá? Isso aqui é 9 volts mesmo, tá? Não sei se eu já disse. Normal, fonte igual dos pedais, tá bom? E a saída, como eu disse, né? Com o Jack que não está ligado à carcaça, tá bom? Por isso que ele é de plástico aqui. Bom, faltou fazer as ligações internas. A única coisa que eu adiantei aqui foi o LED. Ele acabou, por causa do posicionamento, acabou ficando do outro lado, né? Da plaquinha. E eu achei melhor colocar uma extensãozinha nele aqui, tá vendo? E aí posicionar ele desse lado aqui, ok? Então, agora eu vou fazer a ligação do 9 volts, né? Na chavinha. Então, o que que eu faço? Eu ponho no terminal do meio aqui, ok? Da placa vai o 9 volts, um fio vai pro terminal do meio. E agora eu vou pegar um outro fiozinho, um outro pedaço de fio, e colocar de um dos terminais até o plug, né? Da fonte, tá bom? Então, eu vou pôr esse aqui de trás, porque eu quero que quando ele estiver pra frente, ele esteja ligado. Então, vai ser desligado e ligado. Então, eu ponho no de trás. E aí, esse rabichinho aqui, né? Vai para o terminalzinho aqui do lado, tá? Porque esse amplificador, ele também vai ser centro negativo, igual aos pedais, tá? Este aqui, maiorzinho aqui, é o terminal negativo. É o terminal do centro. Então, eu ponho o negativo do pedal ou do circuito aqui. Bom, mas só isso aqui resolve, né? Para ligar o 9 volts no circuito? Não. Eu preciso deixar ligado o terra. Então, o terra vai ligado direto nele, sem problema nenhum, tá? Só que, enquanto o 9 volts não for conectado pela chavinha, né? No circuito, o circuito não vai ser alimentado. Pronto. Então, aqui a gente tem já o 9 volts. Aqui a gente tem o 9 volts e o terra conectado ao circuito, ok? Agora, a gente vai conectar a saída. Para identificar o que é o quê aqui, né? O negativo e o positivo da saída, eu coloquei cores diferentes, tá? Então, do mesmo jeito que eu fiz aqui no 9 volts e o terra, do mesmo jeito que eu fiz aqui do positivo e do negativo do sinal de entrada, eu vou fazer a mesma coisa do terra, do menos e do mais do falante, aliás. Então, aqui, nesse encostado aqui, vai o menos, que eu coloquei com a cor preta. Pronto. E aqui, nesse da frente, vai o mais do falante. Pronto. É isso. Tá? É isso nada. Tá faltando esse cara aqui. Pô, tô doido. Presta de acabar. Bom, aqui eu deixei fio pra caramba. Ó. Na entrada, eu vou cortar um pedaço aqui pra fazer a ligação. Isso aqui é o vivo. E este aqui é o terra. Este sim, né? Tá ligado. O jack está aterrado, né? Junto com a caixa. Ok? Então, pronto. Agora sim, ele está montado. Beleza? Ó. Só o som do microfone de lapela, ok? Desligado. Desligado. E aí, aqui, a gente atenua o volume. Você viu aí? Eu já fiz um teste mostrando o funcionamento do amplificador, mas agora eu vou fazer um teste colocando um pedal antes dele. Beleza? Então, o sinal está assim. Guitarra, o plexi, que é o pedal, o amplificador. Eu estou usando esta minha caixa 2 de 12 que eu estou mostrando. Beleza? Se liga no teste aí. Bom, então agora só com o som do lapela, né? Pra você sentir como está o volume aqui dentro do estúdio, né? Aqui dentro da sala. Então, esta daqui é a guitarra desligada, só pra você ter essa noção. Ok? Pelo lapela. Agora eu vou ligar o amplificadorzinho. E agora eu vou ligar o pedal. E aí, vamos lá. Bom, se você gostou do resultado do amplificador, né? Essa plaquinha, virou esse cara aqui, tá? Diz aqui embaixo pra mim. Se você quiser montar, manda e-mail pra mim, contato arroba darteffects.com.br e lá a gente faz a negociação da plaquinha, beleza? No mais, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí o que você achou, beleza? Te vejo no próximo vídeo.